Olá, meu nome é Mucanda Waleza, e eu vou falar sobre a Bênê Tessalonica, 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 Bênê Tessalonica 23. Tu an de par 22. Kamona nenemba, i samba kilouba, melange na français, melange na anglais, sa kou, kouanza kui samba, mianda leza ne kou, kou, kou explike de môr aiken, melange mo français anglais, yut kouje a toa kouat. Na langamba, e koudi vantou akalouan da viyam te neva la kouat. Yon saka yi, nenemba, tui kouache, ina mianda leza ni motu di motu shikatile, ni motu enderele. Saka mba kodi muntu, koukwa uprolonda, uyu kile kankiluwa, usaka koukwa ukutere ka koumianda leza. Saka mba, pati o mwonsu kwi kwa sheda mianda leza, t enderele kumenso, mwanda yewa mubi, alega kuitu, kuitu distreve, ne kuitu koka, kou longa bintu bievi, ne kujimina. Yesu, Yesu kani na mechukile, koukwa uko kaji kata na vantou, batina na foa. Yon na namba, yifwa ni netu, tui le mianda leza, tui le moa kou, un kou, un peu dip li, di manier profonde. Bene Tesalonika wakamon, chapitro 5, verse 22, ini namba, yinol, jilay, miswelo, yonso, yavubi, shi waka, shi waka. En, inon, ku jilay, miswelo, yonso, yavubi, ini namba, pilay, sami kwa, yi mwekamba, ydi, trèfasile, koukila, yon yune, verset biblika, mo anglai, samu soma mo anglai de tanza otrmandana kundem, mo kanoa leza, anna, yi ni miyaka yonso, yi kamo anglai, yonso, miyakou, yonso, 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 pelayo, yilayo, ku jila kintu, yi kwenamba, ukokeja waikala naakyo, mi, mu, wari, yonso, mu, komo, wawaw, wainamba, naapeleto, yi, apotropolo, sakunama, jilayo, pelayo, wato, wano aleza, twani namba, tuwa itabija yesu, shi waitabija yesu, shi wuita vija yesu, yi kwenamba, ulonda mkanda wani, ulonda vyanen, yesu, wani naapika, shi wani namba, jilayo, ku jilayo, yi, wani namba, wani namba, leka ku, ku yiba, koki yiba, koki, koki, koki adore, baleta wa kwaavo, yi, muten, komanjuma, yi, yi, yordra, koki longa, yonso, panopa, apotropolo, yonso, 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 pano, yonso, jilayo, yonso, pelayo, buvi, bupelua, bupelua, shi ku, bupelepo, wani namba, aay, ike kivi po, i kivi men, jukile, koki jina, saku kife la, saku stoppe, onman porten, manet, mw kwetu, manet, shi ulongana biya, wwez e mw katu, ko di, ko di, ko fe parti, gaya situation, satana, yinwa yi, wiliya, wu kongo, la, shewi, 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 abang kwek kwek le, sache, yuwa, komplet le, kwo di gala, mw yay ya situation, e, mw kano, wwekando, gilayo, kwe jilayo, yu kupe la, Felae, unapuwara kufelae Unapuwara ya kufelae Shui wafele yo, leza nani? Uka kukwasha, kukomple Makuikala na yaya kapasite ya kufelae Kufelae kulonga bubi Bubi bufelua I awamwine, uachakula, uachwaze You choose to refuse it Uachakula kufelae Donc bube ni bufelua Jilai, misuelo, yonso ya bubi Ma pasan onso a bubi Bubi, balonga bubi Balonga bubi Balonga batulonga bintu ya bubi Uifwa londa, londa biyampe Bonso ba yukilambi na vidu Bubi, bu yukanoa Deja kudevi Mouchipiritu, ou kele ku Kukwesewar, pou wachakula yesu Ukumena, ukusapu ilamba Na efenebana Kilonga bi wopodi kwawa Kensha apre, kensha katika Muno katika, kenda modi kwawa Apre, avangi tu le sash Kowanza ku justifiye Kowanza ku espike Kры duda, muna siikia muna siikia从 Muna siikia ku kwawa Kela tumi kupa Kouanza ku justifiye bubi Bubi 통lu Ke bu justifiye Buvi buji lua Nama jilai Refuse Anglini Upstane from appearance Of evil Abstand! Abstand! Não tem que abstinir. Apesar. Não tem que abstinir. Estou abstando. Isso é uma coisa que está contando. Porque qualquer pessoa que está na frente, Ele não tem que se transformar. Então, ela está criando. Anda que você está criando. Eu sempre me lembro de Outra, Deuteronôm, o Kênh Stronts, o Kênh Stronts, ele nos encontramos com isso, ele nos encontramos com nós, que nós nos apresentamos sobrenvido de amor. Nós nos apresentamos sobrenvido de amor. Nós nos apresentamos que nós nos apresentamos sobrenvido de amor. Nós nos apresentamos a maledicção e a maledicção. Então, de novo, você tem que dizer que Deus há de lembrar. Tonga Bumi Tonga Blessing Néifangula nato Biblia Ito anjina Nébintuliana vya Monsesa Kaiba sapu ilamba Tonga Tonga Bumi Ula ngamba Bumi Paka kusapu ilamba Awa wangu Tonga Ami uwa Ki mweni uwa man kalana Chana tanga kurefreshi De fwa Mwenda kuchakula Bumi Bumi Lufu Ketu 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 Anjina Bumi Nébintuliana 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 Tonga Bumi Tonga Bumi Ip Tu vin Tu tushé Tu tushé Ton avia Tu tushé Tu tushé Tu tushé Derape Kutonga Bumi Kutonga Bumi Mouvin Tuyon Suyo Longa Bishé Bishé Avant Que tu le sache Gwachara Mou Bumi Complètement Autrement Kutonga Bumi Watonga Lufu Watonga Bumi Watonga Mui Tuyon Tuyon Nébintuliana Kudi Toujo Bumi 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 Every Sing Gotay As Bumi Kutonga Bumi Ina Oye Tushé Kulama Gilay Bumi Gilay Misuelo Yonso Bumi Any Kind Of Opportunity Bumi Mwanda Wakwenda Bumi 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 O que vocês acham que vocês precisam ser feito mais que eles estão vestidas e são vestidas. Eles estão vestidas que podem fazer. Eles acham que eles estão vestidos e estão vestidas. Quando você está vestido, as pessoas que estão vestidas para vocês eles não estão vestidos, que chakula tonga bom cotonga bianco tom da vitória lisa e chua e chua eza O que você escolhe, você escolhe. Gila Auvúbe, Gila Refuse. Então, o Salomín, no capítulo 5, versículo 22. O Inéreclime a Koutonga, Koupela, Koupela, Koujila, Koujila, Koujila. So, idê importante a ver que Gila. Ká, visuelo, yonso, Yavubi, shiwaka, shiwaka. Unha atenda ku versé ventroa, Kwa no, pano? Que tiga luna de minuto kufu. Unho versé ventroa, Ino leza wando we. Aie mune, E kale, Kwimupandula, Monso, monso, Ino leza wando we. We tu leza, ileza wando we. Ileza wando we. Koukika, koukanyema, leza wetu I leza wanguwe Leza oukusuile Leza oukusuile Leza oukusuile vantu O mwanda watu mine yesu Johano, Wamyondamiyanto, verset Chapitro 3, verset 6 Kanina mba Amba, amba Leza wasu, wasuantanda Yonso wetu, tumina yesu Mwanda Yense oumuita mina Akanonde Leza oukusuile vantu Leza oukusuile Shandonsu yo longa, shivika, shivika Uyuki amba, leza wetu Ukusuile Leza wetu, iliza wandowe Nwangule, ni namba And the very God of peace Leza wetu, iliza wandowe Peace, ndowe, peace, ndowe Ndowe, leza wetu, iliza wandowe Koukika, munyema Unyeme, iliza wenda kubi Kudika, ma alternativa vini Uhudina leza wetu Uhudina leza wetu Shikudifo nandu, udia wamwini Shikudia wamwini Satana ukulonda Ne ukwifaya Ne ukulonga Hulangamba, kou Hung incis a nova lisa e um novo lisa e ainda afronta diga mona mojimine wajoka de sa o representante autarta wamo tambul a viante lizo koko tambul a viante kokini ema leza wetu leza wetu leza w thereafter leza w profoundly satina wantu monto limos a fui mong souvan on gamba leza wetu i leza wando keleza wakuni ema dizer que nós conseguimos ele nesse ano novo nossa nossa falta nossa JSON aqui a uma boa mas ela está acho que eu일i a uma tendência mas nós nada o lugar E aí, o que você quer dizer? E se eu the mangi com suas finanças, ela começa a scream. Ele pratica desde um pouco mais para o cuento. Você理acam que sou o mundo do que guio e sobe. Você não pode leis colocá-lo com sua causa porque извra o seu nome! Salta você tanto e tê irei o seu nome ao leisure. Ok, quando? Se você não rege o caminho. Se você já ficou na meta por quê? Se é somce que você deve estar ferido lá, porque você pode fazer isso lá e lá. Tudo o mundo ali. As pessoas. Você pode vir a uma turn-se no domínio. Para vir mais tranquilo aqui. Para vir a gente também. Para vir a coisa no domínio. Sa! Sa! Mas se ela fica, me despre-se! E aí, o que você não vai fazer, não vai fazer. Ui sase Kadine nama Muitu utambule yesu Kalunga kwa bubi Ma shibubi uafika Ui sase Shibu e sase leza wetu kutambula Nenemina kwa leza Leza wetu ileza wando we Kadipu waleza inipote Kemi chalo de leza Kuli waleza wano Waleza wani vantu Waleza wansungu Waleza wetu ileza wando we Yuka yari kwa kya la muna Waleza wansungu Kwa james James 1 lango ni namba Leza wetu ileze Wintu vijampe yonso Kwa leza wetu Leza wetu Nenemina kwa leza Kwa kimu nene Nenemina kwa leza Leza wando we Aye mwine kudi Ekale kwi mupandula Mwansu mwansu Leza wando wetu Leza wetu kupandula Mwansu 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 yonso yolonga Kakakuleka pokususuka Kakakuleka pokususuka Nenemina kwa ndi Shikudikibi kya kufikila Shikudikibi kya kufikila Shikudikibi kwa mwansu Mwansu madilo wika kwa kwa kufikila Bisansa ibya yari inye Me leza wetu ileza wando we Leza kipayaku Kakui payaku Kakulonga po kintu kivi Shikintu kiva fika Nenemina kwa ndi Ikutuku kukua uwa kunyemina Kukanyemina kukua uwa mwini Kukanyemina kukua satana Satana kakuswile Mkanda waleza kiaune na Mwuyo wano wamianda miyampe Chapter 10 Satana Kukua 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 Yesu kukua Bumi Yesu kukua Bumi abundantly Bumi Bumi Mwanda ka Kukuyema Leza wetu Kukukua Mwubinto Nalumbile Pata kitu Kukua Nalumbila Nalumbila Eke kiki Fikilepo Kukiki Bumi Afika Oh Leza wano Non Nenemina kwa Leza Shikoutu Kukua 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 Londa Kukua 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 o como te cannes coquinha coquinal contra into que te vendo a pro! Leza we to eleza wando e leza wando e liza wando e leza wando e leza ukulama um yo sovio so si me lo mbele o quei il mwicamba que ida onde lo le levo Chui kika-shikika, leza wetu, leza wando. Nye mena kwa andi, nye mena kwa andi. Kimba kujuka, continue kudombena. Ika la pazia. Leza kufungula nini, kukomplandri. Iki kakivasika, mwanda kakivasika. Nye mena kwa leza wetu. Leza wetu, uku. Piyaje, nulunda owe mnyamba. Elu kalami-malu tulimba ke ununda wato samba. Ke ununda wato samba. Ditha wetu, I ununda owe. Ye ununda kakuka, kuka unye mangawa. Ye ununda owe, umunye me kudipawwa mwenye. Uka nye minapopawwa mwenye, mwanda satana ukuwa, kwa kwa kukona kanye. Satana ukiima msule onso, awawa u nye mi, utaluka kwa lezuhu. Mwanda wako, akona kanya Ajwia, kuiva, kuipaya, nikona kanya Eleza wetu, uye kuleta kena Tonga leza wetu Nacha wako kandamani Nacha vintu ya musole, musole kufikila Kukanyema leza Tonka, inoleza wetu, uando we, v. 7.3 Kwa, aye mwine, ku, e, kadi Ale mwine, e kale kukwimu vandula Monson, monson Kwa, kadi, ne mwishipiditu weni Kadi, ne mwishipiditu weni Ne mwishima, ne mwishima Ne mwishima, ne ngitu min Ku, ku mw, vikale, vikale mwaka Bi, ukula, minuwe, selene Selene, she Bi, bitum, tunu, mongka Bi, ukwa, ne kutopekwa Matope Pakuye, ya kwa, fumwetu, yesu krishpe I no party, ili, 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 interesa mwanda I ne namba Deus te abençoe. o bíblia que é o número, o 2º Corintia, o capítulo está lá, o que é? o 2º Corintia, o que é? o 2º Corintia, o 17º, 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 o 18º, 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 o 18º que é interessante e não vai pene po e se vem e vou comer a vida amba, amba pene po pene po kade pene po kade vim vwane moutu iwa iwa mudikide suto shi amin nankyo ke mou pang ke mou pang ke mou pia bion vya bion so biba biba la muka biba la muka bio vya yon so yuva la muka ke vipia bio vya yon so yuva la muka ke vipia yoi verse biblique i nena i mianda wale mishu pili tulo batu e van tutu dina ma batia sata kudi mishu 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 kudi liga tuisome kamo vya nene yukala le poto polka angjikamba nung mw verse moutu adi mwen tua kudi mishu mishu nene mishu mishu kudi mishu kudi mishu kudi mishu kudi mishu mishu yoyino yon mwen Apreco di mochima de mundo muito, apreco di mochipedito. Então, o teu vício é tudo. Mochipedito, mochima, nem que tudo. Então, de alamuqa de um filho que vieram e mochipedito mundo. Vai alamuqa que mochipedito. Porque o que diz o mochipedito, o adinar, ou comece com a Kitambula, Jesus. Vai alamuqa que mochipedito. Pantua kowei, pangulamu kendimu pia, kendimamani. Kikidiko mo na dimu, wala muka kodimu pia. Udika mo wadi, me nda bu kodimu alamu pia. Shiu watambula yesu, shiu waita vila yesu, waita bijamba yesu infu mo ami. Yesu kamulo onda konsu kwa en, e na ita bijamba. Selon loma, ba romen, 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 romen dis, versen neuf. Unamba shiu watambula yesu kodimu pia. Piyo so, watambula yesu wainamba yesu infu mo ami. Waita bijamba yesu infu mo ami. Apre waita bija munda mwove ambaleza wa musangu le kutangwa, musangu le kutamba kulufu. Mene pa kodi, kodi kretien, kodi wamiwa, kodi wamwane tulonda, kodi wane, shi awa ulonda kwa tambule yesu. Idi importan wa kutambula yesu. Mene pa upatavu komu, wakulonda yotu nena diyo. Mene pa upatavu komu, wakui mana ni kuresiste yo vivi. Kwa wutufu komu kutupu. Mene pa upatavu komu, wakulonda yotu nena diyo. Cu VIDA Juna dibe yie, apre wwon restoring waniwa, kwa washa, kwa resiste. Idi IMPORTAN. Idi IRI IMPORTAN. uksangu, mene pa upatavu komu. Meneπα stazia. Idi IMPORTAN wa z sortia wakulonda yotu nena diyo. Kwa wutufu, kwa, kwa resiste. Kwa wutufu, kwa na wakulonda yotu nena diyo takou wakulonda yitu. E não lheza, ou koupa ou koumou, mouan doa kou resiste a, e inéna ba, e não lheza wandewe, a e mou iné, e kale, kui mou panela, monson, monson. E kale iné, juste apre, a ewefsepe, dek chou, londepi ampe, kou vinte, vinte-katre, je pense, vinte-katre, ue mou itile, i wabi iné, bi iné, bion, bion, bionka, ye enka, ke, ke, ye enka, uke kilonga, ue mou itile, i wabi iné, y enka, uke kilonga, donka, ue mou itile, igleza, ue mou ita, mwanda, mwaita bija yesu, mwaita bija yesu, ka ingila nele, uingila na ame, vongi samba, jiu, vongi lama, vongena, ke ame wafo nena, igleza, vongi samba, so, atraver ame wafo, nama, ue mwangitile, uwa bini bini, uwa kuitile, uwa bini bini, ukukaku kuasha, ku mwanda kureziste, bina bintu bibi, ukaku kuasha, mwanda kukulonga bintu, bintu aproprie, mwanda, waita bije, wandi mwana, yato yi. So, kishia wawu, utalapa no, ulonda, ufwa ni kuita bija yesu. Mushipiditu, watu di nao, nukotuzoku, mwishipiditu, aposipiditu, ino leza wanduwe, aye mwine, ekale, kwimu pandula, mwoso mwoso. Next, kadi, nemushipiditu weno, nemushima, nengitu, mwine. Nengushipiditu, 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 mwala mwagala, mwaluwa tambula yesu, nemushima, nemushima, which is the soul, nengushipiditu, nengushipiditu, espri, spirit, soul, and body. Kori etu, itinayi, ke iri po, mi pandule veno, mi pandule, iri pandule, iya wewa, avewa wui espri, espri yobini, alamu kompletu ma, iri, new creature, new creature, iri, mi fia, mi fia, yui nena, bene, bene, tesalonica, yya wak, 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 waw, vedi, ou bien, 2, tesalon, 2, non, 2 corinthians, yui nena, 2 corinthians, 5 verset 17, il sapu la, maketudi, wafia, yui, new creature, mketudi wafia, yi, wafia, mwupia, yi, mwishibiditu, wawiki, mwupia, kukwisha, kwe, usantiri, mwishibiditu, uyukamba, kendi, mwupia, period, ilo onda, pano, tasamba, mwuka, mwuka, mwashi, kini, na unomba, mwak, kudii, mwchima, sol, yo sol, yo sol, na, yo sol, yotu diisha, pano, pano, kutu, so, mkanda, walezi, tusakuyukadu, pristu, yukadu, pristu, kala, wwa, mwishibiditu, wetu, mwana, mwukifana, apre, kudii, ngitu, ngitu, yetu, yetu, mani, yetu, mani, shampani, mwana, kikili, mwina, mwina, tanda, mwina, 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 wetu, kukwika, 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 byvi, me, minus, mwina, mwina, kuhu, mwina, kukwika, kukwika, mwina, mwina, através da minha vida, a gente que lhe comentou, soma eu comentário em Londres, e eu continuo a criar meu versículo Bíblico e eu aprendi a criar Então, isso é importante para mim, e isso é importante para mim, eu aprendi e eu aprendi e eu continuo e eu aprendi eu apresento comics izzando com o tempo, e um Wallace mema eu aprendi e eu aprendi comigo em sim da ? eu aprendi para você! e eleza uma fua eko kulo onda eleza em uesele indígena de Yesu Christu na lombila uma fua eko shi kutambule po Yesu, leta lombila para mim, amofonka chusa kutambula Yesu Christu leta lombila para mim, lombila nafui já, uma fua eko kutuma Yesu kutufuila kumusalava na itabija Yesu wafu mwami kamulonda, muyonsu ya longa na apele vubi na itabija amba Yesu wafuile kumusalava wamujika, ne wasanguka na itabija indígena de Yesu amen wafuwa kukulombila nami pamo pano kodi kodi mwutule mupia en sapuila muntu ien seyotana mlunda msapuila mba pano kendi mupia m Yesu ki kutambunda Yesu konsokua nena kikana na kamulunda mkakasuma mkanda wandi ninyunkevi anena nye viva mwenotanda yino wukavive tuju victorias kukajimina mbundinda Yesu Christu amen kituke sambe po shen ma ma fiko kukajimina kukajimina